E aí, palestrinos e palestrinas, tudo bom? Só passando aqui pra lembrar, como se precisasse lembrar alguma coisa quando se trata de Palmeiras a vocês, né? Hoje tem Palmeiras e União ABC, direto de Barueri, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entrada é gratuita, de graça, na faixa. Não se gasta um tostão pra entrar. Não tem que trocar ingresso nem nada, é chegar e entrar. No último jogo, Palmeiras e Queimadense, teve 10 mil torcedores lá no estádio. O estádio que tem fácil acesso, tá tudo asfaltadão lá, muito bom, ruas largas, muito legal de chegar nesse estádio. Então, hoje, às 20 horas, Palmeiras e União ABC, em Barueri, entrada franca de graça na faixa. Então, quem quiser assistir futuros craques, alguns já explodiram do ovo, né? Caso do Estevão, não precisei falar, Vitor Reis também, Tales, Patrick, o goleiro Kaique. Aliás, último jogo do goleiro Kaique na Copa São Paulo, porque depois ele vai pra seleção pré-olímpica. Então, é uma oportunidade pra assistir. Quem não tem a possibilidade de ir até lá, vai passar na Sport TV. Gente, a Web Rádio Verdão não vai narrar esse jogo, mas vamos trazer imagens dos gols, assim que saírem os gols. A gente vai postar no YouTube aí, da Web Rádio Verdão, algumas imagens do estádio, como chegar. Então, vai ser muito legal, fique atento aí no YouTube da Web Rádio Verdão. Ah, você que está em trânsito, você que está viajando, ah, não dá pra assistir o jogo? Saindo o gol, pode ficar tranquilo. Vai entrar lá no site da Web Rádio Verdão, no YouTube da Web Rádio Verdão e vai ver os gols quando sair. Eu que vou gravar. Vai estar um pouco tremidinho e tal, mas dá pra assistir os gols sim, viu? Pode ficar tranquilo. Então, daqui a pouco eu tô pegando meu Fiat 147 e partindo pra lá, pra Barueri. Que pra mim é só pegar o Rodoanel, já tô lá bem pertinho. Então, o jogo é às 20 horas, quem for de transporte público pode ficar tranquilo que tem transporte público, né? Dá pra ir de trem, depois fazer baldeação pra metrô e ônibus em São Paulo. Então, boa sorte a todos aí. Espero que o Palmeiras vença o jogo aí. Não sei o placar, mas espero que vença e vença bem. Os nossos outros dois adversários lá, daqui de São Paulo, ontem jogaram. O São Paulo ganhou apertado e o Cuniz também ganhou muito apertado. Espero que o Palmeiras deslanche aí hoje e faça uma boa partida, como fez contra o Queimadense. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Me acompanhe nos canais da Web Rádio Verdão. Me acompanhe nos meus canais no Instagram e no TikTok, amilton.efizema. Então, saindo o gol, logo depois do gol, vai estar lá no YouTube da Web Rádio Verdão. Grande abraço a todos e até a próxima. avante palestra, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal do Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. Hoje é completasso, time, hein? Tchau, tchau.